Feliz aniversário, meus sobrinhos! Bora, Floresta Negra, com serragem de cobertura, nosso favorito! Eu vou pegar o presente de vocês lá no carro. Sobrem as velhinhas pra que a Fada do Desejo realize seus pedidos. Fada dos Desejos é ruim. Parece que esse é o lugar. Vamos pedir um bebê dinossauro. Espera, onde guardaríamos o dinossauro? Não, não, vamos pedir outra coisa. É, vamos pedir olhos de laser. Ah! Não, não, espera! A gente colocaria fogo em nossas revistas só de olhar. É, que tal... não. Ah, também não. Eu não tenho o tempo todo pra isso! Eu sou o Tweek, a Fada dos Desejos. E estou aqui para que seu desejo de aniversário se torne realidade. E não tem o dia todo. Ou o bolo. Eu tenho quatro mil novecentos e noventa e sete pontos de desejos realizados. E eu só preciso de mais três desejos e ganho a viagem grátis para Bora Bora. Então vamos com isso. Qual é o desejo? Ah, é, nós, sei lá. Gostaríamos de voar como você. Por favor, nos possa voar. Fazer voar? Certo. Ah, eu acho que não ficou legal. Ah, demais! Uou, parece que uma moça vai fazer um desejo com um dente de leão. O dever me chama! Crianças, tá aqui, ó! Crianças! Puxa! Ah, nosso presente! Parece que comeram e se mandaram. Ai, melhor pra mim. Ai, isso é muito... Vamos ver o que o Tio Pica-Pau tem pra nós. Tio Pica-Pau, Tio Pica-Pau, ajuda a gente, Tio Pica-Pau! Tio Pica-Pau, Tio Pica-Pau, Tio Pica-Pau! Tio Pica-Pau, Tio Pica-Pau! Ai, sai, sai, sai pra lá! Sai, sai! Fermosca, com certeza, é uma porcaria. Eu quero um pedido diferente. Vamos achar o Twick. Ele disse que ia ver uma moça sobre um dente de leão. Vamos! Ele vai realizar o desejo do leão, seu. Não, vocês de novo O que foi? Queremos outro desejo Impossível, amiguinhos Apenas um desejo por aniversário Aliás, eu não vou voltar atrás agora Que preciso de dois desejos para ir para Bora Bora Sumam O que vamos fazer? Nosso próximo aniversário é só ano que vem O trabalho dele é realizar todos os tipos de desejos Essas dentes de leão não são fáceis Esta noite, vamos pedir para a primeira estrela que aparecer E ela vai nos dar um novo pedido Até lá, temos que evitar que ele cumpra seus últimos dois pedidos Será que eu tenho que fazer tudo sozinho? Alô? Meus parabéns, senhor Tudo o que o senhor desejar pode ser seu O senhor acaba de ganhar 10 milhões de dólares em almôndegas suecas Cortesia da loteria, loteca loteada Eu estou cheio da grana Todos os meus desejos serão realizados Eu vou comprar um pônei Eu vou comprar um pônei Para onde aquela morsa foi? Ah, é agora O osso da sorte Pular a morsa? Tá certo Pode deixar que é comigo mesmo Ele vai realizar um dos seus últimos desejos, senhor Itami Ah, é? Vamos ver Finalmente posso pedir um par de mocassins ortopédicos arquirrival O que é isso? Você! Volte aqui Eu sou o Twink, a fada dos desejos Estou aqui para oferecer tudo o que me pedir É claro Se você jogar o osso da sorte, fora Ah! Perú assombrado Fadas do desejo Ah, espera um minutinho Vamos sair daqui Ah! 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 Toma isso! Ah! 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 A minha fada mãezinha me disse que eu passaria por dias horríveis assim Olha, Splinter, a primeira estrela tá lá Agora temos um novo pedido Pedido? Um pedido? Ah! Eu vou lhe dizer qual é um bom pedido Eu pediria para esse dia recomeçar Ah! Ah! Não está vendo Splinter! Nós voltamos no tempo Ah! Eu estou onde eu comecei Mais três pedidos para eu ganhar as minhas férias Nós queremos nosso pedido de aliviar de novo Queremos ser fada dos desejos E quais a você? Oh! Não, 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 nada disso E quer sua viagem para Bora Bora? Nos transformem em fadas Oh! O que eu posso fazer? Agora me deixe em paz Você tem que treinar, gente? Para onde vamos primeiro? Eu tenho que arrumar um novo emprego Castores construindo represas, certo? Sapos em cima de Vitórias Reges, certo? Pica-pau jogando a vida no lixo, certo? O que? Como vai, pica-pau? Oh, a temperatura está um pouco acima do que eu queria E eu ainda não comi hoje Ah, eu posso cuidar disso Sua ficha mostra mais de três mil infrações nos últimos seis meses, pica-pau Você corre grande perigo de ser substituído na ordem natural Substituído? É, agora eu não tenho outra escolha a não ser mandá-lo para o Instituto Florestal de Readaptação Mas espera aí Então, você é um novato da escola Fez o seu dever de casa? Dever de casa? Quem precisa fazer isso? Oh, psora, psora! O aluno não fez o dever de casa Mas eu fiz Do jeito que vai, Woodrow Talvez você assuma o lugar de um pica-pau em particular Parece que precisa passar mais tempo na escola Eu não preciso de mais tempo Eu estou pronto para voltar lá para fora Mãe natureza, por favor Eu aprendi a minha lição Então não terá dificuldade em mostrar isso, pica-pau Quem se sair melhor em sua tarefa hoje Vai se formar e se dar muito bem Vamos começar com o pica-pau básico Bicar a árvore 101 E aí, meu rapaz, diz aí O que você está fazendo? Eu estou simplesmente selecionando a árvore melhor e mais alta para bicar Está aqui no livro, olha Isso não está com nada Olha só, presta atenção Sou a voz da experiência Você tem que bicar o máximo de árvores que puder E só há um modo de um pica-pau conseguir fazer isso É o melhor amigo do pica-pau Nossa, mas que coisa linda O que é isso? Olha só para mim Uh, Drone, eu acho que você esqueceu dessa aqui Olha só que tronco grosso e suculento É uma coisa bem natural Você é naturalmente um bobarião Muito obrigado, pica-pau Pica-pau, você fez um maravilhoso trabalho nessa árvore Vai ganhar uma... Nossa Essa árvore aqui está boazinha Opa, essa aqui também está boa É Uh, Drone, você vai ganhar um F por fazer isso e usar ferramenta não autorizada Como é que é? Eu ganhei um F? Aquele pica-pau armou para mim Eu vou tirar A em colheca de comida avançada Eu só preciso de conhecimento e estratégia E uma boa pizzaria vai resolver o resto É que é uma fatia de árvore pizza, rapaz Eu não me lembro de nenhuma árvore pizza O que é que você está armando agora, hein, pica-pau? Está tentando me colocar numa furada? Oh, Drone, meu bom Você tem que parar com essa mania de perseguição Você acha que a mãe natureza teria criado essa árvore se não quisesse que a gente a comesse? Está aqui, ó Um mundo é uma coisa maravilhosa Eu só estou tentando abrir as portas da dispensa para você Ah, tá bom Eu acho que agora você vai querer molhar o bico com um pezinho de refrigerante Esse negócio aqui é delicioso Por que não aprendemos isso na escola? Olha, comigo você vai conhecer um novo mundo de coisas Que nunca vai aprender nos livros, o Woodrow Tá aí, homem, 50 quilos de lixo recolhido, mãe natureza Ganhou outro A, pica-pau Mas parece que o Woodrow não está pronto para o mundo lá fora Outro F F de frango Obrigado, eu vou querer um pouquinho mais Muito bem, vocês dois No exame final, usem essa madeira para construir uma casa de passarinho E vocês têm que trabalhar juntos Quê? Eu trabalhar com ele? Trabalho de equipe é parte essencial da ordem natural Você sabe disso, pica-pau? Ah, vamos fazer assim Você trabalha pesado e o organismo Você vai nem me ajudar, cara Porque se a gente não fizer isso, eu passo o resto da minha vida aqui Eu não tô nem aí, eu já tirei dois Fs E aliás, tudo que eu preciso tá aqui comigo Árvores de pizza, pezinhos de refrigerantes, tudo isso Ah, eu não tô nem aí se eu não me formar, sabia? São indivíduos como você que dão essa má fama a nós, pica-pau Não há nada de errado com um pouco de trabalho duro de vez em quando Constrói a personalidade E se há uma coisa que falta a você, rapazinho, é personalidade Seu pica-pau preguiçoso de uma figa Pica-pau? Tudo? Aqui? Ih, é a mãe natureza Pica-pau? É de tirar o fôlego Pois é, mas e o vida mansa ali, hein? Sim Infelizmente, o Oldron vai ter que ficar aqui na academia por mais algum tempo É, mas e eu aqui? Deixe-me ver Ótimo Bom, estou vendo que você está pronto pra sair Oba, eu me fornei Oba Agora saia daqui e muito trabalho, trabalho e trabalho Com certeza, mãe natureza Eu nunca mais quero voltar pra escola, principalmente com ele Ele já foi embora? Já sim, e você foi maravilhoso Puxa, não foi fácil fingir ser mais preguiçoso que esse pica-pau Ui, mas funcionou muito bem Vamos aos nossos próximos dois casos impossíveis Bem-vindos ao Instituto Florestal de Readaptação Instituto! Preparar para medir a velocidade do carro Ignição Novo lar para os meus petunas suecas Esquecer Ah! Donk, donk Meus flores Ah! O que é que vocês pensam que estão fazendo com todo esse bagulho e essa bagunça no meu jardim? Estamos tentando fazer um carro de corrida Para a próxima corrida de caixote do bairro Uma corrida? É só para crianças ou qualquer um pode participar? A única regra é que o carro tem que ser movido pela energia do piloto E a minha galeria com mais um troféu Ah! O óleo superviscoso vai fazer nosso carro ir mais rápido É, isso e a quarta roda Hum, essas crianças são mais espertas do que eu imaginei Mas Leôncio ainda tem um truque, ou dois, ou três Para ganhar o competição Oh, pica-paus Tem uma roda extra que vocês podem usar no seu carro Pega! Poxa, obrigada, Leôncio Agora vamos ver se tudo vai dar certo Que coisa mais estranha foi essa, hein? É, a roda sumiu mesmo É, parece que agora a gente tem um rival, Nothead Ha, você chama isso de rival? Melhor manter o segredo do nosso carro de corrida guardado Por precaução O roda cheio de graça vai voar baixo e ganhar o corrida para mim Vai, Splinter, empurra, vai! Que isso, vai! É melhor eu olhar mais de perto o que há naquela lata Um pouco de metano vai envenenar nosso carro legal Oh, Splinter, que cheiro é esse? É cheiroso demais para ser metano É a famosa almôndega sueca do Leôncio Ele deve ter deixado aqui para a gente Oba! Hum, que delícia Hum 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 Está muito escuro Eu vou... Não! Não é possível Nothead, você acha que o Leôncio está tentando sabotar a gente? Insira o tubo A no encaixe C Tá bom Esse aqui é o nosso incrível e veloz carro de corrida Equipado com um tubo propulsor triplo de vaso sanitário Shhh, é aquele chato do Leôncio de novo Ei, que ideia é essa? Ah, que ideia, que ideia? Eu vou te dizer qual é a ideia Eu vou ganhar essa corrida Eu tenho que saber o que vocês estão planejando É uma beleza Uh, duplo comando de válvula de descarga Sai da nossa garagem, Leôncio Mas agora eu vou construir um carro melhor É, toma isso Pica-pau Partida Eu sou o Leôncio, o grande campeão sueca Estou aqui para recuperar minha antiga glória Em suas posições, preparar Ah Ah Ah! 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 Tchau, tchau, amigo! Ah! Chegaram! Parabéns, Splinter e Nothead! Vocês foram os campeões deste ano! Cuidado aí! Ah! Oi, amigo! Ah! 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 Eu ainda não tenho nenhum troféu para preencher o espaço vazio do meu sal de troféu! Não tenho! Ah! Ah! Sabe de uma coisa, Leôncia? Tadá! Ah! 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 50 pratas por um cavalo? Esses são os melhores cavalos das redondezas, parceiro. Eu me esqueci como se monta um cavalo, mas sei mais do que muitas pessoas podem saber, parceiro. O segredo é quem monta, e não o cavalo. Bom, vejo que seu ego é maior do que o chapéu. Eu vou te mostrar o que mais temos. Não. Não. Não, muito caro. Cinco pratas? É esse aí. Ah, eu não sei não, senhor Picapau. Sabe, nós compramos um monte aqui numa fazenda bacana, lá no sul. Ele não quer saber de fazer nada, só fica dormindo e comendo. Malangrão, hein? Era sorte se conseguir tirá-lo do estábulo para andar. Eu aposto com você cinco pratas que eu não só faço ele andar, como também posso vencer vocês numa corrida até o final do vale. Tá apostado, forasteiro. Vamos lá, então. Te vejo na chegada, Picapau. Não, se eu vê-lo antes. Primeira regra da montaria. Uma mula sonolenta não é uma mula trabalhadora. Ah, tá... Eu vou te mostrar como é que nós lidamos com pulas preguiçosas e me matas lá pelas minhas bandas. Agora estamos indo para algum lugar. Agora estamos indo para algum lugar. Começa a ficar muito chato. Começa a ficar muito chato. Segunda regra da montaria, assim que sua mula acordar, tire-a da cocheira. Esse cara está conseguindo me tirar do sério. Ah, então essa mula pensa que é da alta sociedade, hã? Então vamos dançar conforme a música. Oh, estou salvo. Puxa vida, perdi meu cavalo de estimação de polo e o jogo começa em minutos. Ora, um cavalo da sua estatura pode substituí-lo? Não pode, hein? Hum? Ih! Uh, pois muito bem! Olha aqui, meu garoto. O que você tem que fazer é acompanhar a bola de polo para onde ela for. Aprendeu? Uh! Ah! Muito bem, muito bem. Bom trabalho, meu velho. Agora nós vamos continuar nossa jornada pela trilha até o campo de polo, por favor. Bom, qual é o problema, meu velho? Você nunca percorreu uma trilha antes? Ui! Bom, não tenha medo. Regra número quatro, quando você o tiver onde quer, encha ele de gentilezas. Tudo que uma mula deve fazer numa trilha é colocar uma pata diante da outra e pronto. É assim, ó. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. É como se estivesse voltado para a escola, não é, meu velho? Entendeu? Hein? Monte. Ah! Ah! Inaceitável! Eu vou montar em você! Marche! Assim, assim. Muito bem, garoto. Essa é uma curva bem simples. É, meu jovem, você tem o dom e com a minha habilidade na montaria eu posso transformar você numa mula espetacular. Mas chega, chega, chega de esquerda. Agora vamos em frente que atrás vem gente. Vamos lá, rapaz. Vamos lá. Ah, tia, chega. Pode parar. Estou vendo você escondido aí, hein, covardão. E aí? O que vai ser preciso para transformar você numa mula de montaria, seu medroso, morto de medo, covarde? Espera aí. É isso. Regra de montaria número 5. Trate uma mula como uma mula. Mas você tem que fazê-la entender isso antes. Onde mais? Cuidado, Ael. Avalanche! Vambora, mula. A menos que você queira que essa seja a sua última viagem. Eu acho que era melhor deixar a moça aqui, sabia? Ganga! Vamos em frente e os cavalantes pegam a gente. Mandinha pra vocês, amigos! Viu-hu! Ora, essa! Eu não acreditaria se não tivesse visto com os meus próprios olhos. Você conseguiu domar a mula. Toma aqui, forasteiro. Suas cinco pratas por montar a mula. Cinco pratas? Ah, 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 fala sério. Ah, eu, eu valho muito mais do que cinco pratas. Eu valho pelo menos umas seis pratas. Ó, se você tivesse juízo, você o contrataria pra ensinar a montar a tex. Ele é fabuloso. E agora eu sou fabuloso por causa dele, ué. Porque eu sei cozinhar, eu sei fazer coisas com madeira, eu sei até costurar, eu sei até tricotar, eu sei até... Olha só o que temos ali. Hotel com fio auditável. Parece um lugar legal pra passar a noite. Oi, ah, senhor e senhor garipo. Nós temos o melhor pacote para a lua de mel aqui no hotel com fio auditável, é claro. Oh! Ah, 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 ah. Temos um serviço especial de mensagens nos quartos. Além de tudo, fotos comemorativas serão tiradas do senhor e da belíssima noiva. John, se eu espero que o resto do pacote da lua de mel seja bem melhor. Oh, me desculpe. Bem-vindo ao hotel com fio auditável. É, amigo, por que deixou aquela banheira ambulante de tratar assim, hein? A cliente tem sempre razão. O que é que posso fazer pelo senhor? Pode parar de pintear a minha crista e dizer quanto é que custa o quarto? Bem, os nossos quartos têm um modesto preço de 100 dólares por noite. 100 pratas? Ah! Hotel com fio auditável. Leôncio falado. Mas o quê? Ah, não, não, não. Esse hotel não pode ser vendido para uma grande rede de hotéis. Oh, Yonk Donk. Quando o comprador vier amanhã, ele limpará esse lugar com certeza. E você pode ter certeza de que essa limpeza incluirá a minha demissão. Oh, Leôncio. E se eu te mostrar como pode salvar seu emprego, você me deixa ficar uma noite de graça? Ah, o meu emprego valeu para isso de um pé de noite. Qual é a sua ideia, seu espectinho de pernas? Distribuição universal. Não tenho certeza disso, pica-pau. Vai por mim. Vai funcionar que é uma beleza. E me dou até o confio auditável, onde nós tratamos você como um rei, ou então, ah, deixa pra lá. Limpe o meu paletó e mande passar. E com cuidado, pegue minha bagalha. Desse jeito assim tá bom pra você? Não, 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 não. Não pode fazer isso. Leôncio, você esqueceu do... Ah! Ah, esse é o espírito da coisa. Versão brasileira, Herbert Richards. Quando o comprador aparecer amanhã, ele não vai ficar interessado no hotel, porque todos os hóspedes que saírem ficarão muito, muito, muito descontentes com a presença dele. Vai nessa, Leôncio. Arruve o seu emprego. É isso aí. Vou providenciar que o casaco seja lavado e passado enquanto o senhor espera, ok? Ah, me desculpe, encolheu. Esse é o pior hotel em que eu já me registrei. Esse vai ser o nosso lema. Agora mostre o quarto ao nosso hóspede, Leôncio. Próxima parada, quarto 225. Ah, me engano é que eu gosto. Você está pegando o jeito, hein, Leôncio? Já, estou. Gostei dessa ideia de ser carregador de malas do hotel, Pica-Pau. 4217. Assumite da lua de mel. Vamos, Pica-Pau. Temos trabalho a fazer. Estava demorado. Queremos fazer uma queixa sobre... Atos de cortesia da lua de mel. E, Pica-Pau, maquiagem. Isso sim é serviço. Olha a hora de cumprir com a tradição de levar a noiva no colo. Para fora, senhora. Ei, de quem foi essa ideia? Opa! Agora olhe aqui. Iga, queijo suíço. Ô, Leôncio, acho melhor você pegar a mais leve. Aqui está um pouco de salsa parilha para o lua de mel. Não, Leôncio. Você está passando dos limites. Pica-Pau, eles vão gostar tanto dos meus serviços que vão se queixar. E o comprador nunca comprará esse hotel. Você é um gênio. Ah, você está passando dos limites, seu esclerosado. Agora pare. Já chega, Leôncio. Você está sozinho. Eu vou para a cama. No meu quarto de graça. Parece que meu trabalho aqui está terminado. Serviço de massagem. Tá, e foi. A pedida é uma massagem. Serviço de festa. Horríveis, acércitos. Serviço de esporte. Esse é um hotel de quem está na categoria? Outros os hóspedes foram incomodados. Nós temos uma cernura neste hotel. Vamos ir. Exceto um. Pois não, não. Serviço de quarto. Não pedi serviço de quarto nenhum. Ei, Leôncio, o que você está fazendo, cara? Você terá um péssimo serviço para que possa reclamar amanhã também. Leôncio, o que significa isso? Eu, 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 eu... Eu nunca compraria um lugar assim tão ruim nem em um milhão de anos. Negócio desfeito. Oh, Picabó, conseguimos! Conseguimos! É, parece que nunca mais terá hóspedes exigentes por aqui, não é? É claro, agora vai aproveitar o seu quarto. Livre de despesas enquanto você quiser. Ah, vou poder tirar um ronco. Rallywood, eu tenho a sensação de que esse é o meu tipo de cidade. Parabéns, qual é o seu nome e de onde você vem, turista? Ai, eu, eu, eu sou o Picabó, eu não sou da cidade. Bom, adivinha, você é o nosso bilionésimo cliente. Você acabou de ganhar o melhor tratamento de aço de Rallywood. Fica paradinho aí, como se eu fosse tirar sua foto, Twiki. Tá legal. Eu tô enquadrando a mansão atrás de você. Fica parado, ô cara. Oh, safado desgraçado barbeiro! Quer dizer que essa mansão é minha? Toda minha! Você ficará aqui como parte da sua premiação. E mais tarde você vai fazer um teste para ser aço de Rallywood. Twiki, meu bom. Esquece o mapa. Acabamos de encontrar um atalho até as estrelas. Ai, com certeza. Eu nasci para ser um astro de Rallywood. Bom dia, chefia. Ai! Zeca Urubu, presidente da segurança Zeca Urubu. Me acho melhor contratar alguém para me proteger de você. O que você tá fazendo na minha piscina, cabeça de barro? Mas eu só estou provando que o senhor é vulnerável, ora. Vulnerável a quê? Como a mais nova celebridade de Rallywood, o senhor precisa de proteção, digamos, por acaso, de caçadores de autógrafos malucos. Caçadores de autógrafos malucos? É, isso aí. Eu disse caçadores de autógrafos malucos. Então, essa é a mansão daquele famoso novo astro de Rallywood, pica-pau? Eu sou um fã alucinado! Deixe que o serviço de proteção Zeca Urubu ameace, quer dizer, o proteja desse fanático fã, senhor pica-pau. Ah, senhor pica-pau! Voltou, meu fã alucinado! Ui! Quem diria que ser um astro era tão perigoso? E com o meu pacote especial Nova Celebridade, eu só vou cobrar por salvamento de vida. Tá bom. Mas olha, eu só vou lhe pagar depois que for aprovado no meu teste nessa tarde. Então, esses dois estão achando que eu cairia num truque velho e barato? Ah, vamos ver quem é o verdadeiro otário por aqui. Senhor Zeca Urubu, chega mais! Eu vou sair pra dar a minha primeira entrevista na televisão. Oh, não, 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 senhor pica-pau. Não pode simplesmente sair por aí. A imprensa finge que está realizando uma entrevista sem compromisso. Mas eles mandam um fotógrafo sensacionalista pelos fundos para pegar o senhor de surpresa. Eu me sinto tão, tão vulnerável. Faço o que tenho que fazer. Valeu, Twic. Você precisa agir como se eu estivesse caçando você. Volte aqui, seu sensacionalista barato! Desinfeta daqui! Se encostar em mim, eu não poderei fazer as fotos! Calma aí, senhor! É hora de dar a esses dois a oportunidade grande de Hollywood. Câmeras, luzes, ação! Ah, aquele pica-pau. É o primeiro dia dele, Hollywood. E veja só que festa de arrasar, quarteirão. Ele está fazendo com que os garotos malvados de Hollywood voltem à cena. Faça como eu mandei, Twic. Que está quase na hora do teste dele e do nosso pagamento. Ai, mas eu confesso que não sei nada sobre a arte de interpretação. Desculpe a interrupção, senhor pica-pau. Mas minhas fontes indicam que um astro insatisfeito planeja fazer uma sabotagem no seu teste. Ele pode estar em qualquer lugar aqui hoje. Ai, e sabotar o meu teste? Mas por quê? Eu sou o Tom Cuspe, o mais ciumento e decadente astro de toda Hollywood. E o senhor está a ponto de virar ao biste. Ai! Nada a tema. Com Zeca Urubu não há problema. Está pronto para o seu teste, senhor. Eles estão me ajudando no teste. Continue filmando. Fica a mão das selvas ao resgate. Toma, não. Vai andar no pé. Mas ele ficou estupendo. Ai, eu odeio filmes de terror. Não quer relaxar, nosso Twic. Ele só está interpretando. Ele não pode parar a gente. Vamos lá. Eles podem fugir, mas podem escapar. Brilhante! Super demais, Pica-Pau! Você será o maior astro de Hollywood! Tá maluco que eu fico aqui? Eu vou dar o fora, rapaz! Eu quero que você assine um contrato milionário de sete anos. Você nunca deixará de trabalhar nessa cidade. Vamos até o estúdio e faremos tudo o que acabou de fazer de novo. E filmaremos seu primeiro filme, Pica-Pau, Conquista Hollywood! O quê? Fazer tudo de novo? E nunca parar de trabalhar? É ruim, hein? Esquece esse negócio de astro! Tem que ser maluco pra trabalhar assim todo dia! Não, volte! Minha carreira está em suas mãos! Pense na fama! Os caçadores de autógrafo! Os fãs enlouquecidos! Bem feliz estou cantando, lalalalalalala É tão gostoso ganhar presentes, lalalalala As crianças estão contentes, lalalalala Tio Pica-Pau, Tio Pica-Pau! Ei, não é justo Se nós temos que esperar a ceia de Natal, você também tem Vamos, Splinter, vamos preparar o nosso plano Pega Papai Noel no ato Da próxima vez, uma pitada a menos, Tio Pica-Pau Melhor vocês se comportarem essa noite Ou eu contarei pro meu amigo Noel Para não deixar nada além de carvão nas suas meias Ah, você não pode fazer isso Ninguém consegue ver o Papai Noel, Tio Pica-Pau Por isso vamos fazer um filme secreto dele esta noite E transmitir o Splinter e Nothead com Papai Noel ao vivo.com Ei, peraí, peraí Vocês acham que eu não conheço o Papai Noel? Winnie, fala pra eles Sou o melhor amigo do Papai Noel Ah, com certeza Assim como os macacos voam pelo meu bico quando eu espirro É, mas se não fosse por mim, não haveria Natal nenhum esta noite Aliás, nunca Eu salvei o Natal e me lembro como se fosse ontem Era uma noite assim, véspera de Natal, fria e nevava E lá estava eu, lá fora, procurando um lugar para viver Oba, é minha noite de sorte Aluga-se casa Que lugar aconchegante para penurar minhas minhas para o Natal É, aí o Papai Noel vai poder enchê-las com alguns presentes suculetos Feliz Natal, viajante natalino Ui, que estava de olho na minha placa Parece um lugar bom para morar E eu acho que todos deveriam ter um lar confortável durante o Natal Um lugar para Papai Noel nos visitar Vamos, Abra, da sua senhoria camarada para o seu melhor novo inquilino Mas, não até que a Sine pague os 500 adiantados, 500 de depósito, mais os 2 mil Sem falar, se quebrar, manchar ou até mesmo olhar meio torto Você paga, leia enquanto você descansa Mas não demore, o Natal está chegando Olha, com todo respeito, madame, eu não tenho essa grana toda, não Picareta, aproveitador, mal pagador, tentando tirar vantagem do meu espírito de Natal Ah, mas que mala sem alça Hum, mal, mal não vai fazer Ninguém vai aparecer para alugar essa casa essa noite Então, eu me senti como se estivesse em casa Minha primeira noite, numa casa tranquila, na véspera de Natal Ei, o que que é, ó? Ih, o Papai Noel não pode me ver acordar Uau, uau, uau Seu Noel está bem enrolado com o trabalho, hein? O que que o senhor me trouxe? Socorro, eu estou tentando me sequestrar Chame a polícia, chame o prefeito, a sociedade protetora dos autos Ih, os sequestradores O que a gente tem que fazer é manter o velho elfo aprisionado nessa casa vazia E esperar para que alguém pague uma nota preta de resgate Ou então, o Natal será cancelado para sempre Natal cancelado? Nada disso Ah, quem quer virar bilionário? Lá vem o resgate, chefinho E eu estou louco para pegar esse dinheiro Se ele se mexer, finja que é você Oh, 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 feliz Natal, feliz Haruka, feliz Kwanza, bela natividade, belo lugar Muito bom, tá, Peter? Mas quem é você, hein, ó? Eu sou o Daisy, o elfo de plantão Finjam que eu não estou aqui Noel, cadê você? Ah, eu nunca ouvi falar de elfo de plantão Aí, sai da minha casa É o seguinte, eu venho na frente do Papai Noel e substituo todas as velharias que ele vai substituir no Natal Prontinho, é mais do que justo, não é verdade? Noel, cadê você? Bom, vamos ver o que você tem de velharia por aqui Vamos ver, aqui tem um baralho velho E tem uma torradeira velha também Puxa, essa não Com certeza essa casa vai ganhar um novíssimo sofá cama cortesia do homem do Natal Bom, então, vamos lá Ei, por acaso eu sei que o Papai Noel não está programado para visitar essa casa Ei, por acaso eu também não sei o seu nome E assim não posso ter certeza absoluta se você tem sido levado ou se tem sido um bom menino, não é verdade? O sofá fica aqui Ah, é? Aguenta aí, Noel Eu vou te salvar, rapaz Não, socorro Eu não consigo dirige todo amarrado Digam as contas, Noel, tô indo Eu te perco se você cair Pode cair aqui na minha mão, vem Leado, meu Deus, sua festa Eu te pego! Feliz Natal pra vocês, otários! Cuidado! Vamos esfriando! Picapó, muito obrigado! As crianças do mundo agradecem! Você salvou o Natal! E foi assim que eu salvei o Natal! Tá bom, Tio Picapó. Essa história maluca sobre o sofá me deu uma boa ideia! Hein? É, podemos esconder uma das câmeras aqui pra filmar o Papai Noel. Ninguém acredita em mim, mas foi exatamente assim que... Olá, pessoal! Feliz Natal! O Tio Picapó tava contando a respeito de quando ele salvou o Natal. Ah, aposto que ele vem com aquela história absurda a respeito do sofá que tirou o Papai Noel pelo telhado e depois expulsou os malandros com um enorme saco de brinquedos. Eu salvei o Natal e você sabe muito bem disso! Salvou nada! Salvei! Você não contou nem a metade do que aconteceu de verdade! Querem mesmo saber a verdade? Eu, isso sim! E eu me lembro muito bem, como se fosse ontem. Era uma fria véspera de Natal e nevava muito. Lá estava eu preparando o meu tradicional suflê de Natal. É, e na hora eu nem podia imaginar, mas o Natal corria grande perigo de ser cancelado graças a um picapau em particular. E foi quando uma coisa estranha aconteceu. Bateram suavemente a minha porta. O Natal é um dia de alegria, mas eu acho que esse galinho aqui em cima vai doer o ano todo. Não! Nossa! O inquilino impotencial está caído bem na minha escada! Isso é horrível! Conte comigo! Ai! Ui! Ui! Para! Para! Ai! Para, Riana! Para! Cara, quem diria! Peguei os presentes do Papai Noel! Onde é que está aquele emprestável do Twicke, hein? Não! Mentanha! Blitz Briggiel! Seja lá qual for o nome de vocês, parem! Oh, picapau! Me desabarre antes que você destrua o Natal sozinho! Que bom que você não quebrou nada, meu querido! Oh, aqui está! Um chocolate pra você! Água quente pro seu galo e eu vou te lascar o aluguel revendo umas pálsulas! Ah! Mais alguma coisa que o seu coraçãozinho queira! Ah! Eu nunca aprendi a dançar tango! Dançar tango é comigo mesma! Olé! Eu só tenho que ficar aqui enrolando ela para sempre! Dona locadora, eu adorei tudo que a senhora tem! Quer dizer, tudo na senhora! É verdade! A senhora conseguiu realizar meu sonho de Natal! Portanto, quer casar comigo? Bom, eu não sei o que dizer! Ora, o que seu será meu! Estamos combinados, senhorinha! Você espere aqui, meu querido espanador de pó! Esse é o melhor presente de Natal que uma garota poderia ganhar! Oh, não! Aqueles dois podem estracar o meu disfarce! Muito, muito, muito! Você! Ai, calma aí! Eu acho que eu machuquei meu traseiro! Desliga! Lá vem a noiva toda de branco! E vamos sair, lua de mel! Vamos para Borabora! Você de novo, Picapau! Larga o meu amor! Esse cara está tentando te roubar, senhorita minha! Ele sequestrou o Papai Noel! Nunca alguém falou pra você que três é demais! Então, caia fora daqui agora! Vai! Não, caia fora daqui! Espera, espera, espera! O Picapau está dizendo a verdade! Pega aquele que eu machuquei! Vou te ensinar a não brincar com os meus sentimentos! Me tira daqui! Me tira daqui! Que saia! Me dá isso, Picapau! Oh, não se mexam! Ou então o Papai Noel vira um suflezinho! Twic, eu sabia que você ia conseguir! O quê? Ah, não vai não, seu descarado de uma figa! Cuidado nosso! Ai, muu, 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 muu! Oh, senhorita Minnie, como eu posso agradecer! A senhorita me salvou e salvou o Natal! Oh! E foi assim que aconteceu! Esse truque do tapete foi maneiro, senhorita Minnie! Vamos, Nothead, vamos usá-lo, seu Papai Noel, tentar esconder as câmeras! Essa foi a maior mentira a respeito do Natal que eu já ouvi! Vamos colocar mais perto da lareira! Ai! Você salvou o Natal, Picapau! Você não conseguiria salvar nem a sua cara! Feliz Natal para todos! Aqui estão as minhas amôndegas coloridas para o Natal! Pelo menos estou brilhando escuro como as amôndegas do Halloween! Ah, oi, Leôncio! Talvez você possa resolver uma discussão! No primeiro ano que o Picapau veio para o bairro, quem salvou o Natal? Hum, deixe-me pensar! Ah, fui eu, é claro! O quê? Do que está falando? Ficou maluco? Fui eu! Eu salvei o Natal! Fui eu! Fui eu que salvei o Natal! Fui eu! Iá, eu salvar o Natal! Eu me lembro como se fosse ontem! Ah, lá estava eu montando meu diorama natalino sueco! Quem diria, né? Acabei de encontrar o meu Papai Noel! Por que não olha para onde vai? Oh, coisenda Olavizinho! Eu peço desculpas pelo meu amigo! Pega o treino de Papai Noel acelerado! Ah! Ele está animado demais, sabe? Nós somos da Comissão Sueca de Natal! Oh! Você gostou do meu diorama? Oh, iá, iá! Acho que está muito bom, mas o que eu gostar mesmo foram das decorações na Gramado, iá! Ah! Diga que eu ganhei! Eu ganhei o primeiro lugar! Diga, diga, diga! Oh, iá! Você ganhare a prêmio é uma viagem para Cafundolandia! Sacorro! Ah! 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 Confia no meu taco, Twic! Usando essa roupinha vermelha, ele vai servir para a gente receber o resgate, cara! Ah! 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 Até São Halé, pegamos o Papai Noel! E queremos um resgate em dinheiro ou não vai haver mais Natal, gente? Ah! 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 Sempre aparece um estrago a prazer, né? Ah! Não façam! Não façam! Se terem um arranhãozinho no nariz da minha rena, eles vão entrar na minha lista de molecages. Sai da frente, pica-pau! Aquele é o cromagracinha. Eu não vou deixar aquele escape de mim. Você é um caso perdido, Minnie. Sabe, o papai Noel já é casado com a senhorita Noel. Eu salvo ele. Devolva meus brinquedos, seus desardeiros! Agora nós temos dois papais... Não, não, não! Ei, chefe! Não! Quando a esmola é demais, o santo desconfie. Então pega o outro! Agora vocês vão ter! O ataque do papai Noel sueco! O que é o olho? O que é o malandro? O que é o malandro? Eu descobri que o outro modo de deter os eram usando a minha média superíblia, a Mônica de Natal. Eu os mandei para a risa por muito tempo. E foi assim que Leôncio Bauros salvou o Natal. Você está sonhando mais do que sonâmbulo. Essa não é a parte mais importante. Fui eu que salvei o Natal. 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 Câmera de vigilância do telhado pronta. Câmera de vigilância aérea pronta também. Objeto às 12 horas. É ele. Para a câmera do telhado. Ele está aqui. Oi, pessoal. Veja, pessoal. É o Papai Noel. Ele está sempre sequestrado. Pessoal, um desses sequestradores era grandalhão e esquisito. E o outro era baixinho e... Esquisito. Eu lembro que eu salvei o Papai Noel. Eu salvei o Natal. Eu salvei o Natal. Te pegamos essa vez, salafrário. Ah, não. Vocês são mentirosos. Eu salvei o Natal. Não adianta. Eu salvei o Natal. Não adianta. O resgate será nosso dessa vez. Nenhuma solteirona, nem moça, nem pica-pau vão atrapalhar. O quê? São aqueles dois malandos. Eles fugiram da prisão. Vamos lá. Ata a sala. Vamos salvá-lo, Papai Noel. Fogo! Salve-se, quem pute é? Ai, 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 ai. Agora nós vamos colocar o nosso plano em ação. Apeço. A moda é gastar peixe e sofar a cama. É o único modo de salvar o Natal. Lembrem-se, vocês estão ao vivo no Splinter e Nothead com Papai Noel ao vivo. Ponto com. Knotted, Splinter. Minhas reinas agradecem. Meus elfos agradecem. As crianças do mundo agradecem. Todos nós agradecemos por vocês salvarem o Natal. Apenas, eles usaram o meu truque patenteado do sofá-cama. Sem o meu famoso golpe do tapete, eles nunca teriam chegado perto do sofá. Oh, Ria. Sem os meus almôndegas, nada disso seria possível. Você e suas almôndegas. Nada disso, nada disso. Foi meu tapete. Lembra que isso foi ao seu fogo e eu dormi? Ah, pois é sempre assim por aqui, hein? Também sempre. Ai, meu tapete. Tchau, noite de Natal. Lá, 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 lá. Todos vamos celebrar. Lá, 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 lá. A alegria está no ar. Lá, 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 lá. Todo mundo pelo novo Natal com minha causa. Todo mundo. Não, não, então. Todos juntos a cantar. Lá, 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 lá. A harmonia a festejar. Lá, 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 lá. Eu não acredito, não acredito, não acredito mesmo! Lá, 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 lá. Lá, 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 lá.